Esse projeto é da assessoria pedagógica, é uma ação da assessoria pedagógica que a partir de 2015 nós tornamos como projeto e intitulamos essa ação como projeto Diamante Lapidado. E realmente esse nome é bastante sugestivo, afinal de contas são os diamantes, realmente são pessoas que atuaram junto ao poder público, tanto na área de educação e que agora muitas vezes se acham esquecidos, se acham deixados de lado, o que não é verdade. Exatamente, nós intitulamos esse projeto como Diamante Lapidado, por isso, por considerar que eles são realmente um diamante, era uma pedra brusca, bruta e que foi lapidado com agir, com servir através da educação. Nós sabemos, como Paulo Freire diz, que somos uns seres inacabados, nós estamos ainda em construção, sempre em construção, mas no caso deles, eles já contribuíram tanto com a educação, sendo na assessoria, na escola do Aquino Correia, Bonifácio Saquete, enfim, na educação aqui na Itiquira, que se tornaram esse diamante, essa pedra preciosa que temos. E a gente vem, neste momento, demonstrar a gratidão que temos por cada um deles. E vemos isso no olhar de cada um, né? Eles realmente fazem a diferença. Sim, eles fizeram a diferença enquanto estavam ativos e hoje fazem, porque são parceiros ainda da educação, são cidadãos, são pessoas que merecem, têm toda a dignidade e merecem todo o nosso respeito e gratidão. Então, a eles, a gente só tem, assim, a agradecer, a parabenizar por tudo que eles fizeram e fazem pelo nosso Itiquira. Um exemplo para cada um de nós. Um exemplo, um exemplo. Eles contribuíram e contribuem ainda, e nós precisamos de pessoas assim, que sempre semeiam coisas do bem, não importa onde atuarem, com quem estiverem, mas que sejam semeadores do bem. E eu considero que eles foram e ainda são esses semeadores. Um exemplo, 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 Obrigado.